Fala galera, Chico aqui com mais um vídeo de Slack. Hoje o vídeo vai ser sobre sistema primitivo. Quem já viu o vídeo sobre como montar um Slackline sem catraca vai saber do que eu tô falando. Mas basicamente, resumindo pra vocês que não conhecem ainda, o sistema primitivo é um sistema pra tensionar o Slackline. Ele usa mosquetões, na maioria dos casos, mas tem possibilidade de usar outros equipamentos. Mas hoje a gente vai tá vendo eles com mosquetões. E tem algumas formas de você fazer esse sistema primitivo. Hoje eu vou mostrar ele usando dois mosquetões, três mosquetões e quatro mosquetões. Nessas diferentes configurações eu também vou mostrar pra vocês como tensionar o Slackline usando a própria fita e tensionar o Slackline utilizando uma fita auxiliar. E aí depois eu explico pra vocês qual que é a vantagem entre um e outro. Aqui de um lado a gente vai usar o meu cavalete. Se você não conhece ainda também tem vídeo sobre ele no canal. Mas ele vai tá simulando como se fosse a árvore com sling. Então aqui já tem um mosquetão fixo. E conforme eu for montando eu vou mostrando pra vocês. Aqui eu já deixei fixa também a nossa fita Slackline. Aí pra iniciar o primitivo a gente vai começar com dois mosquetões. Primeira coisa a gente tem que instalar o Line Lock nela. O Line Lock será esse nosso anel que a gente vai colocar na fita. Pra instalar ele você dobra a fita no meio, passa por dentro do anel, passa por baixo do anel de novo e entra mais uma vez. Pega o mosquetão, coloca no Line Lock e assim a fita tá fixa. A distância entre o seu mosquetão com o Line Lock e o seu mosquetão da árvore vai depender muito de qual que é o tamanho da fita que você tá montando. Também vai depender do material dela por causa da elasticidade. Quanto maior a elasticidade da fita mais tensão você vai precisar. Então mais distância entre os mosquetões você vai precisar. Mas aqui como é só pra demonstrar ele vai ficar nessa distância. A fita aqui ela tá saindo de baixo do Line Lock. Então a gente vai vir com ela e passar por baixo no outro mosquetão. Seguindo aqui a ordem. Ela tá vindo de cima do mosquetão. Então a gente passa de cima pra baixo e segue no mesmo sentido. Aí agora que é o segredo do primitivo. O primitivo nada mais é que a gente puxar esses mosquetões um contra o outro pra eles se aproximarem. Porém se eu soltar ele vai perder a tensão. Então a gente passa mais uma vez por dentro do mosquetão. E esse atrito é que faz com que o mosquetão freie. Então a gente vai tá puxando aqui e ela fica travada. Eu gosto de passar mais uma vez. E passar por dentro de novo. Que isso faz com que a gente tenha um freio desse lado e um freio desse. Caso um desses freio escape, a fita vai continuar presa. Então aqui a gente ó... Tensiona. E ela já fica bem presa. Então essa é a primeira demonstração com dois mosquetões utilizando a própria fita com dois freios. Agora ainda com a fita presa, eu vou mostrar ele com três mosquetões utilizando a própria fita. Vai ser o mesmo processo. A fita vai tá saindo aqui de baixo. Então você vai passar de baixo pra cima. Agora que é a questão. Como agora ela vai passar em outro mosquetão. Nessa segunda passada a gente vai passar de baixo pra cima. Pra então entrar no segundo mosquetão de cima pra baixo. E finalizar entrando novamente no mosquetão de baixo pra cima. E passando uma por dentro da outra. Pra fazer o freio. Qual que é a ideia desse sistema com três mosquetões? É eliminar um atrito aqui no primeiro mosquetão. Que a gente... No primeiro exemplo a gente fez dois freios no mesmo mosquetão. E aí nesse a ideia é reduzir esse atrito. Porém eu não costumo usar esse método. Porque você fica com um freio só. Então eu não gosto tanto de aplicar isso no primitivo. Porque se esse freio aqui escapar. Você vai tá sem tensão nos seus laclines. Se você tiver em cima da fita inclusive você vai cair. Agora vamos pro nosso método com fita auxiliar. Então aqui como nossa fita auxiliar eu vou usar uma outra fita que eu uso em primitivo. E ela tem esse olhau costurado na ponta. Uma maneira de a gente usar vai ser fixar aqui no lado da árvore o olhau. Vim no mosquetão que tá no line lock. E passar no outro mosquetão como na primeira técnica com dois mosquetões. Então a gente vai passar uma vez. Vai fazer o freio. Aí a gente pode vir mais uma vez. E manter ela com dois freios. Aqui caso você queira. Você pode manter um freio só e puxar naquele sentido. Ou manter esses dois e puxar nesse sentido. Isso é sempre importante se orientar. Ver pra qual lado você vai tá puxando no final. Porque isso vai influenciar na nossa última técnica que a gente vai tá vendo aqui hoje. Então agora a gente vai fazer a nossa segunda técnica. Utilizando a fita auxiliar. E a gente vai usar a ponta da fita. Então a sua fita não precisaria ter olhau. E caso você tenha uma fita já auxiliar. Você poderia utilizar ela. Mas a fita auxiliar você vai ter que sempre incluir um mosquetão a mais. Essa técnica eu comecei a utilizar ela agora. Justamente porque você pode usar um outro pedaço de fita. Ele não precisa ter nada costurado nele. Não precisa ter nenhum olhau. Então você vai tá preservando mais a sua fita. Por que vai preservar mais a fita? Como o sistema primitivo ele funciona através do atrito. Se você ficar sempre utilizando a fita que você anda pra fazer o sistema primitivo. Com o tempo ela pode ir se desgastando com mais rapidez. E também podendo até às vezes dar algum machucado. Dependendo da maneira que você fizer o primitivo. Então eu recomendo muito se você quiser aumentar a vida útil da sua fita. Utilizar uma fita auxiliar. Aí nesse caso aqui a gente vai pegar a nossa fita. Juntar a ponta da fita auxiliar. E fazer aquele mesmo processo de prender no line lock. Então a gente vai passar elas juntas. Aqui dentro do anel. Vai entrar com as duas juntas de novo. Isso além de tá fixando a fita auxiliar aqui junto. Ela também vai aumentar essa área de contato aqui. Esse raio dentro do line lock. O que pode fazer com que ela proteja ainda mais a sua fita. Pra quem usa sistema primitivo com muita frequência pra esticar a fita. Eu também recomendo utilizar aqui no line lock. Uma luva de uma fita tubular. Então você vai pegar um pedacinho assim. Pode ser um metro talvez um pouco menor. Você vai passar a fita. Que você anda dentro dessa fita tubular. Na parte que você vai fazer o primitivo. Aí você faz todo o primitivo. Com uma capinha protetora no seu slackline. Agora com a fita auxiliar fixa. A gente vai fazer o mesmo processo. De montar o primitivo. Saiu de baixo. Entrou embaixo. Saiu de cima. Entrou em cima. Passou uma por dentro da outra. Dessa forma. Dessa forma. Você vai ter. A sua fita fixa. No line lock. Mas não vai usar ela. Pra fazer o sistema primitivo. Ou seja. Não vai estar desgastando ela. Aqui nesse atrito. Aqui é importante lembrar. Que isso ocupa muito mais espaço. Então se o seu anel é muito pequeno. Vai ser mais difícil de passar aqui dentro. Ou também se as suas fitas forem bem grossas. Essa que eu uso pro primitivo. Ela é bem fininha. Então ela ajudou bastante. Nesse sentido. Mas aí você deve estar se perguntando. Tá Chico. Mas cadê a técnica usando quatro mosquetões? Eu só vi dois e três. Os quatro mosquetões são a técnica que eu uso. Pra quando eu preciso colocar mais tensão. E eu não estou conseguindo mais puxar sozinho. No primitivo. Então aqui eu já deixei montado. Com dois mosquetões. Aquela primeira técnica que a gente viu. E eu deixei aqui montado. Com a fita auxiliar. Certo? Você pode fazer com a própria fita. Não precisa de uma fita auxiliar. Pra fazer essa técnica. O importante é você ter um primitivo. Com dois mosquetões montados. E mais dois mosquetões sobrando. Que eu já deixei aqui separado. Então eu vou inclinar a ancoragem. Que seria o lado da árvore. O terceiro mosquetão. E a nossa fita. Que está saindo aqui. Que a gente está puxando. Ela passa dentro desse mosquetão. E agora. Nessa fita. Que está saindo aqui do mosquetão. Do último freio que a gente fez. A gente vai incluir o nosso quarto mosquetão. Pra incluir ele. É o nó boca de lobo. Se você não conhece esse nó. Dá uma pesquisada. Lá no meu vídeo sobre nós. Que eu recomendo você estudar. Eu mostro ele. Mas é basicamente. Tem duas maneiras de você fazer. Você pode fazer o nó. E passar o mosquetão. Por dentro dele. Certo? Aqui. Ou. Tem um jeito que eu acho mais prático ainda. Que não precisa nem ser um mosquetão. Se você for utilizar um anel. Pra fazer essa multiplicação. Você vai passar. A fita dobrada. Por dentro. E vai passar ela. Por fora. Do equipamento. Isso vai formar. O nó. Boca de lobo. Então aqui. Tomar cuidado. Pra não ficar nada torcido. Então aqui. A gente tem. Um mosquetão. Fixo. Na fita. Aí. Aquela fita. Ela vai estar saindo. Do mosquetão. Ó. Vou visualizar melhor. Aqui é a fita que a gente puxa. Então ela. A gente vai fixar o mosquetão. Usando boca de lobo nela. Ela vai sair. Do mesmo nó. Ela vai continuar. Passar lá naquele mosquetão. Que a gente fixou na árvore. Vai entrar aqui. De novo. Nesse mosquetão. E agora. Quando a gente puxar. Isso. Ó. Nem faço força nenhuma. Isso. Vai multiplicar a nossa força. Lógico. Se você tiver com um slackline. Bem tensionado. Você vai precisar. Fazer um pouquinho de força. Isso aqui. Ele vai estar. Ganhando uma vantagem. De aproximadamente. Três vezes. Só que como envolve. Muito atrito. É um pouco menos que isso. Você não vai estar ganhando. Exatamente. Três vezes de força. Mas. Pra quem está puxando sozinho. E não tem outra alternativa. Esse é um sistema. Bem barato. Bem econômico. Pra quem está começando. No slackline. E quer esticar. Fitas mais longas. Com. Sistema primitivo. Lembrando. Que o sistema primitivo. É um sistema que envolve. Bastante atrito. Então toma cuidado. Pra não danificar o seu equipamento. Se você quer. Botar muita tensão na fita. Tem outros sistemas. Que são mais eficientes. Do que o sistema primitivo. Esse é um sistema. Que ele é mais acessível. Ele é barato. Então se você está começando. Com um orçamento mais curto. Pode começar por ele. Mas caso você tenha como investir. Tem outras opções. Que são mais interessantes. Pra você estar investindo. E prolongar. Melhor. A vida útil. Dos seus equipamentos. Lembrando também. Que mesmo. Com dois freios. No sistema primitivo. Eu recomendo você sempre. Fazer um nó. De arremate. Tem várias maneiras. De você fazer. Aqui eu gosto de só. Fazer um. Uma alça. Passando por dentro. Que essa alça. Caso a fita escorregue. Depois eu consigo. Desfazer ela com facilidade. Então a gente vai passar por dentro. Fazer uma alça. E eu gosto de finalizar essa alça. Dando um pescador duplo. De novo. Lá nos nós. Que a gente. Viu no vídeo sobre nós. Eu mostro esse também. Então. Se você não viu aquele vídeo ainda. Dá um confere lá. Aí na hora de desmontar. Só desfazer tudo. Soltar aqui os freios. Ó. Solta de um lado. Solta de outro. E o sistema. Tá. Liberado. Então esse foi o nosso vídeo sobre sistema primitivo. Mostrando algumas formas de você montar. Utilizando alguma variedade de mosquetões. Ensinando também como criar vantagem mecânica. Fazer a multiplicação ali. Pra poder conseguir mais tensão na fita sozinho. E se você tiver alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Me chama. Pra gente trocar uma ideia. Espero que tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E continuem se equilibrando. Valeu. Tchau. 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 Tchau.